Fala aí gente, mais um vídeozinho aqui no canal, eu sei que tem muito tempo que eu não faço vídeo, existe explicação para isso, vamos a primeira explicação aqui, deixa eu mudar aqui, eu botei um botãozinho aqui, não está funcionando, agora funcionou, bom, o primeiro motivo é que eu ando jogando alguns jogos NFTs, são jogos que você joga para ganhar dinheiro, o primeiro que eu comecei foi este aqui, Plant vs. Undead, lançaram há pouco tempo o PVP dele, que ao meu ver é uma bosta, estava legalzinho, eles modificaram alguma coisa lá, eu não estou gostando, está horrível, eu estou esperando sair a versão 3 dessa colheita aqui, que parece que vai ter os zumbis, não vai ser essas coisas estáticas aí, como vocês estão vendo, tem aqui a árvore do mundo e tudo mais, blá 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 blá, bom, o primeiro é esse, o segundo trata-se do Mifor, que está rodando logo ali atrás, como vocês podem ver, estou querendo pegar nível 50 naquela conta ali, para poder mudar de classe, pegar a mulher da besta, bom, é um outro jogo também, que rola grana, então eu estou jogando com 4 contas no Mifor, duas no meu computador, duas no outro computadorzinho dali, então tipo assim, ele é bem, tem algumas coisas automatizadas nele, você pega esse, o Dark Steel e transforma no Draco, e esse Draco aqui, você pode comprar ou vender pelo Well Mix Credit, tem o Well Mix comum, que é esse aqui, e o Well Mix Credit, ele agora está em queda, dia 8, amanhã no caso, eu não sei se vai ser amanhã mesmo, a meia noite, provavelmente isso aí vai subir bastante, eu espero por isso também, porque eu tenho dinheiro nisso, e tem também a Binance, que eu estou fazendo uns traders meu ali, está logado, estou logado, essa bosta caiu, o dólar caiu um pouco, e eu só quero vender quando tiver ali o SDT, estiver batendo a 5.750, aí eu vou querer vender, tem ali 19 mil, tem mais, eu não sei quanto que eu tenho aqui nesta conta, ainda para ser vendido, não vai mostrar aqui, eu tenho uns 600 e poucos Dracos ainda para ser vendido, ainda falta bastante, então isso está me tirando o tempo, para fazer os vídeos aí, dos emuladores para vocês, está, saiu um outro NFTzinho aqui, na verdade saiu não, ele ainda nem foi lançado ainda, isso aqui é mais básico por enquanto, não tem nada a ser feito, você faz isso aí quando tem energia, legal, eu não estou podendo comprar nada, está no jogo ainda, ainda não saiu nada, e é bem por aí, bom, vou fechar aqui, deixa eu abrir aqui uma janela, fechar aqui, vamos direto para o que interessa, tá, eu estava testando o Rio Jinx, no caso, tá, e não lembro o nome da pessoa, que me falou que foi corrigido o problema de, deixa eu ativar aqui o controle logo, o problema de estouro de polígonos, tá, no Mortal Kombat, então resolvi testar, realmente ficou legal, só que ele está muito instável, é, caso eu deixe o demo, né, a demonstração, ele roda e não, é mais difícil travar, né, crachar o emulador mesmo, de fechar, tá, Mortal Kombat, tá, tá aqui, ele está com a atualização, a atualização, é, deixa eu ver qual é essa atualização aqui para passar para vocês, é, 1.026, tá, a 1.112, se eu não me engano, tá, que também tem 27 gigas, não roda, tá, é, o Mortal Kombat 11 tem 6 gigas e pouco, e, no final das contas, só essa, esse update aqui, tem 27 gigas, tá, é, eu coloquei todas as 30 DL6 que eu tinha aqui, deixa eu ver se mostra aqui, tá aí, ó, todas as 30 DL6, que são os personagens, se não me engano, e tudo mais, blá, 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 então vamos lá, vamos abrir aqui o jogo, vamos ver como é que ele fica, eu deixei em dock, eu vou mudar esse dock aqui, ou não, vou deixar em 4X, tá, o dock, só para vocês terem noção aí de como fica, tá, vou botar aqui, ó, está em dock 4X, e vamos ver como é que o jogo roda, tá, tem um full screen aqui, tá, aí, controle aqui na mão, vamos ver, eu espero que meu áudio esteja bom aí para vocês, que o áudio do jogo também esteja, eu dei mole, eu apertei, mano, não era para apertar não, ia deixar a luta automática, está de boa, vou fazer uma luta aqui só, tá, que eu sei que ele vai crashar, e depois eu volto para deixar ele, é, rodando o demo aí para vocês verem, está aí todos os personagens, tá, eu sei que o FPS monitor deve estar atrapalhando a ver ali o, a cara dos malucos, mas vou fazer o seguinte, Kung Lao, Kung Lao, aperto, Y, pronto, olha lá, carinha, do outro lado dá para ver melhor, tá, como o Nintendo Switch é muito limitado, muito limitado, ele já disseram que não aparece, um monte de efeitos que deveriam aparecer, não aparece, né, aí, aqui são os cenários, escolher qualquer um, Então, eu espero que compreendam aí que, é, a falta de fazer vídeo, são por esses motivos que eu expliquei agora, e também tem um motivo que eu já vou falar já sobre o Yuzo, essas partes de vídeos aí, parece que o, 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 o 4X não pega, né, o, o escalonamento não pega, aqui eu acho que já está funcionando, eu acho, tá, ô, caramba, sério? O cara é foda, hein, toma, Tô defendendo, hein, não sei como é que é o Fatality, não sei qual é o Fatality dele, Tem gente que fala que não está funcionando, o escalonamento no Mortal Kombat, eu realmente não sei, então, agora, aqui, é, se eu botar, escolher um, um outro lutador, provavelmente, às vezes, crash, fecha o emulador de vez, tá, isso não ria o Jinx, é, às vezes eu consigo uma segunda luta, assim como vocês estão vendo aí, ainda bem que, vou botar o Rambo aqui, pra ver como é que ele funciona, botar outro cenário aqui, eu acho que esse cenário aqui, ó, se não crashar, tá, geralmente crasha, vamos ver, bom, não crashou, é bem feio, o gráfico, né, sei de onde que ele tirou aquele mato ali, mas beleza, gente, eu não tô acostumado, de jogar jogo de luta, tem muito tempo que eu não jogo, então, eu nem sei quais são os combos do Rambo, se é que tem como, não sei, o cara é chato demais, mano, ai, eu tô jogando no automático, porque, aí, qual é o fataliste dele, não sei qual é o fataliste dele, tem muita agarrada nesse jogo, porque precisa de, eu não sei porquê, toda vez que eu abro, o vídeo aqui pra gravar, entra alguém pra me atrapalhar, é sempre assim, cara, na boa, nem falo mais nada, cara, não dá nem mais, mais pra reclamar disso, né, é, não sei porquê, ainda não crashou, agora não quer crashar, parabéns, vamos pra outra luta, enquanto isso, enquanto não tá crashando, Robocop, cara, ninguém inventou, vou botar spawn, apertei sem querer ali, tá, eu ia, trocar o cenário, mas, não foi, meu irmão, é incrível, toda vez que eu abro isso aqui, ninguém me incomoda aqui, é, eu começar a gravar, pra alguém vir incomodar, mano, é minha mãe abrir a porta, é, meu irmão, é incrível isso, cara, que porra de cenário, era aquele, agora mudou, opa, tivemos um tio, cheguei, pelo bem da companhia, não o meu, é um tio especial de inferno, não é mesmo, round one, forte, pô, pior que depois que você toma um combo, cara, não dá pra você, não dá pra você, e se esse cara me deu um blow, eu tô fudido, meu irmão, eu falhei o blow, eu falhei o blow, eu falhei o blow, é, era, por essas agarradas aí, é porque esse jogo não tem cash, tá, sem querer eu retri, vamos ver se não vai fechar, nossa, incrível, nos todos os meus testes, fechar, a porra do jogo, agora fechou, fechou não, mano, que isso, peraí, golpes, atrás, frente, vamos ver, como é, dá pra cortar isso não, como é que ele conhece, malebolgia, minha nossa, é só eu largar o bagulho, o cara bate, mano, não vai não, não sai a magia não, agora eu fiz, isso dá um dano, maluco, esse cenário aí, parece que tá com bug, cara, uma foi pro outro lado, cara, calma, vamos tentar escolher outro personagem, eu tento fazer os golpes, não sai, não sei, cara, caralho, o troço não está dando bug, mano, que isso, gengate, vamos ver, como é que é esse aqui, é gente, eu tenho que começar a fechar a porta aqui, quando eu for gravar, cara, porque não é possível, mano, ó, todos esses cenários aí, novos, tá, essas agarradas aí, é porque eu não tenho, esse cenário do 1, não sobrou no ovão ali, hein, caraca, esse botão aqui é pra que, mano, falta um round só, e o jogo rodando aí pra vocês, escalonamento nessas partes aí, não funciona mesmo mal, maluco, nessas cutscenes aí, o tempo de vídeo, 20 minutos de vídeo, putz, tá brabo, hein, e o jogo não tá travando, que incrível isso, eu tô mudando os cenários aqui, lembrando que eu deixei lá em 4x, não sei aonde que o 4x está influenciando, meu FPS monitor tá com um bugzinho ali na transparência, aí tá mostrando o que tem atrás, será que agora trava? acho que agora travou, hein, gente, eu acho que agora travou, tava esperando travar, geralmente travava logo na, a gente fazia uma luta, e logo depois quando eu ia ler a segunda, ele crashava, até que ficou mais estável, eu tirei aquele negócio lá de 6GB de memória, expansão de 6GB, se eu não me engano, né, e é basicamente isso, eu vou retornar aqui, como eu tô esquecendo, que eu tô botando, botei aqui no botãozinho, aqui do, do teclado pra mudar, gente, eu acho que o vídeo no Mortal Kombat, no Rio Jinx, fica por aqui, tá, era um jogo que não, ele entrava no jogo, mas ficava dando estouro de polígono, e agora está funcionando bem, né, bem entre aspas, agora tem esses problemas aí, agora tem esses problemas aí, tem esses problemas aí, de instabilidade, tá, não é mais gráfico, que está dando problema, a gente viu ali, um problema ali, nenhum cenário ali, em específico, mais os outros, parece que está tudo funcionando, então, é basicamente isso, gente, o Rio Jinx, está aí a explicação, porque que eu estava demorando, fazer vídeo, e talvez eu demore mais ainda, olha lá, o Mirfoa rolando ali, erraram uma bosta para avançar de nível, grande abraço aí do Karma Haram, fui!